Yasmin Brunet, modelo, publicou uma galeria de fotos com o seu marido, Gabriel Medina, no chuveiro, coladinhos, e elevou a temperatura em seu perfil na rede social. Mas tudo tem um motivo, a modelo tentou animar o surfista depois dele ter sido eliminado da etapa México do Mundial de Surf. Meu campeão, Gabriel Medina, te amo, comentou na legenda da publicação. O marido não se fez derrugado e prontamente respondeu, te amo, minha linda, obrigado por tudo, comentou ele no post. Os seguidores da modelo também são elogios. Que lindos, namora alguém que te olhe como a Yasmin e olha para o Gabriel, são lindos, só falta o baby, sou apaixonada, parabéns, o amor sempre vence, foram alguns comentários. Barrada nas Olimpíadas Olimpíadas Yasmin Brunet não viajou com Gabriel Medina para as Olimpíadas de Tóquio por causa do Comitê Olímpico Brasileiro, COB, que não credenciou a modelo para o evento. Na época, a modelo fez um longo desabafo. Não é uma Olimpíada qualquer. É em época de pandemia. Precisamos pensar o que vai ser melhor para a pessoa. Os surfistas têm essa regra aplicada a eles, estão levando pessoas que os fazem bem. No caso do Gabriel, essa regra não se aplica. Ele não pediu tratamento diferenciado. Ele quer ser tratado como os outros, que as mesmas regras se apliquem a todos, comentou.